Música 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 É nóis fazer para papá Música Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra Já cerquei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada Você dançando e me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução É nóis fazer para papá Agarrar, beijar, fazer para papá É nóis fazer para papá Agarrar, beijar, fazer para papá E se der mole eu vou pegar Vou te agarrar Agarrar, e te beijar Fazer para papá Pá papá É nóis fazer para 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 É nóis fazer para Garra, beijar, fazer para É nóis fazer para Garra, beijar, fazer para Garra, beijar, fazer para É nóis fazer para Garra, beijar, fazer para É nóis fazer para É nóis fazer para Garra, beijar, fazer para Garra, beijar, fazer para Garra, beijar, fazer para Garra, beijar, fazer para